Entrei na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem Tudo bem, vamos lá Vai no modo Free Play, não esqueça Porque a gente vai precisar ficar trocando de personagem Que nem uns dois bobão Chegou aqui já no começo, ó Vamos vir pra cá, pega um personagem super poderoso Super fortão Vamos empurrar esse busão aqui até ele capotar, ó Capotou? A gente não fica satisfeito, porque aqui é Como é que se diz? Black Block É Black Block Vai empurrando, isso O personagem do Clayface é o ideal, porque além de Super Force Ele tem também Essa propriedade de pular mais alto E vamos usar ele Pra subir aqui Mas pode usar o que você bem entender Também, né? Ih, fiquei travado aqui, acho que Aí, não deu Não deu, não deu, não deu Vamos pegar um personagem Que pula alto primeiro Parem de me bater, aí Poison Ivy Pega aqui a cordinha E Tá lá O primeiro minikit Firmeza? Vamos para o próximo Sem mais delongas Vou ignorar toda essa galera Se vocês quiserem, vocês me sigam, velho Eu não vou parar pra bater em ninguém, não Pode vir Bom, essa fase aqui é legal Porque ela tem vários Joguinhos, né? É muito legal Vamos usar a arma sônica Aqui do Batman Ih, não tá funcionando nada aqui Dos meus Red Dricks, hein? Tá, beleza Vamos quebrar aqui, ó Quebra as vidraças Pode quebrar as três Fica mais fácil E aí com o Boomerang A gente vai Entra lá A gente vai derrubar Todos esses Esses alvos aqui Lá em cima Vai pintar O nosso segundo Minikit Tá? Aí é só a gente usar Um personagem que tem Que consegue pular Um pouquinho mais alto Tipo a Poison Ivy aqui Pegar esse Minikit Vamos avançando aqui Ó Pula pra próxima Daqui pra cá Já vai estar aqui, né? Você pula pra cá Bota um personagem Que exploda as coisas No caso Eu vou usar o Batman aqui Bota uma bomba aqui Uma bomba aqui Uma bomba aqui Acho que não precisava De tanta bomba Certo Explodiu aqui Na verdade Não precisava nem quebrar Os três bagulhos, né? Pode colocar o Robin Com roupa Roupa De Como é que é? Roupa de mergulho E lá dentro Tá o Minikit De número três Agora é só ir avançando Vamos lá Ainda vai ter mais um Joguinho aqui Pra gente fazer É aqui Vamos eliminar essa galera aqui Pra eles não incomodarem Pega o Robin Com esse traje de tecnologia A gente vai usar Pra abrir aqui, ó Bota Aciona ali E aperta o direcional Pra cima Senão não vai Vamos marcar aqui Todos os patinhas Prontinho Tá lá Massa, ó Depois de eliminar Depois de eliminar essa galera aqui Essa galera palhaça aqui A gente quebra aqui Com a arma Sonic Depois quebra debaixo Com um socão Vamos usar aqui Esse Esse negócio aqui Ah, mas eu preciso quebrar aqui primeiro, ó Dá um bate-bumerangue aqui Isso Depois Depois sobe, tá? Tá lá o quinto minikit O próximo tá um pouquinho mais pra frente Vai avançando aqui Certo Esse aqui Na xícara Você vai precisar do personagem Do Coringa Bota aqui o Corinthians Será que a Arlequina Tem esse poder aqui? De dar um choque na parada? Vamos ver Não, não tem Mas os capangas tem Eu tô ligado Mas beleza Vamos usar o Coringa mesmo Que é o que tá mais Mais fácil Se você não quiser dor de cabeça Você já elimina aqui os adversários Massa É... Funcionou aqui É só esperar terminar o gira-gira Aqui O giroflex da parada aqui Que A gente pega mais um minikit Já temos seis Beleza Esse minikit aqui é muito legal Quando você sobe essa escadinha aqui, ó A gente simplesmente vai entrar nessa Nesse farol E vamos descer escorregando aqui Tá lá O sétimo minikit Maneiro, né? Vamos avançar pra próxima parte Cadê? Aqui? Pera aí Aqui Cadê, mano? Aqui Vamos lá pra próxima parte Agora só faltam Mais... Quantos? Três minikits Beleza O próximo minikit é bem maneiro de pegar também Vamos usar o Robin Technology Switch E aí é o seguinte O barquinho azul A gente vai botar na casinha azul Né? O barquinho verde A gente vai botar na casinha verde Aí o barquinho vermelho A gente vai colocar o quê? Na casinha amarela? Não Na casinha vermelha Entendeu? E aí, e esse aqui? Na casinha amarela Por quê? Por quê? Porque é a amarela Porque é a única que sobrou Aí vai aparecer ali O minikit A gente pega Sacrifico o Robin ali Beleza Vamos para o próximo minikit O minikit de número 9 Pega um personagem que tenha força para quebrar esse portão Mr. Freeze está ótimo A gente vai ter acesso aqui aos carrinhos de bate-bate Olha que diversão Não é legal? Beleza A gente vai dar cacetadas Cacetadinhas Bimbinhas A gente vai dar bimbinhas Nos carrinhos dos inimigos aqui Olha lá Vai ficando vermelhinho e tal Até ele parar de ficar vermelho Tem mais um aqui que a gente tem que bater também Cadê? É tu? Não Esse Esse Isso Três bimbinhas em cada carrinho Está resolvido o seu problema Ganhou Um minikit Aí Falta só mais um Certo Depois que abriu o portão Não vai para lá Onde estão as cartas ali Senão você vai enfrentar a Arlequina Em vez disso Pega um personagem que tenha Habilidade de passar aqui E passa É isso que você faz Tem habilidade Passa Vem até aqui Vamos pegar o Batman Ou Robin Ou a Batgirl Ou a Asa Noturna Subiu Opa Subiu Caiu Caiu Ah Pá E sobe sem cair O deacho Isso Monta aqui Vamos passar para cá E pegar o décimo minikit Muito suave Muito tranquilo Vai lá Salvar e sair E Muito obrigado Por assistir mais um vídeo Até o final Você assinante do canal Desde o Atari E sair de parabéns Com comentários Nota 10 E compartilhando Sempre ajudando A Entendeu Sempre ajudando Sempre que pode ajudando Muito obrigado Esse foi o minikit de hoje Esse foi o vídeo de agora Não Mas Fica ligeiro Não sai Fica ligado no canal Vai fazer o que você tem que fazer Vai ver seu Facebook Mas volta aqui Para ver Suas inscrições Que daqui a pouco Tem mais um vídeo Em Gotham City Beleza Esse foi o minikit de hoje Esse foi o desnatar Eu já falei Eu estou repetindo tudo Eeeee 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 Legenda Adriana Zanotto